Exatamente Branquinha, a gente continua aqui no cemitério, o sepultamento já aconteceu, os familiares deixaram agora pouco o local, o pessoal está só terminando aqui, colocaram já as coroas de flores ali, a gente pode até se aproximar um pouco mais Rodrigo para mostrar as homenagens que foram prestadas, ainda resta aqui uma pessoa que está também fazendo aqui sua despedida e a gente vê agora as coroas que foram colocadas aqui por companheiros de trabalho, algumas pessoas, algumas entidades também que mandaram essas coroas aqui para o local. A família sai agora pouco, a gente presenciou o pai do Dourado recebendo aqui o abraço dos companheiros de farda, do filho, um momento muito emocionante, o que também nos emocionou muito aqui Branquinha durante praticamente o dia todo foi a presença do filho que ele pessoalmente pediu para a mãe que queria vir, que queria se despedir do pai, a mãe que estava bastante emocionada também aqui, a gente acompanhou tudo isso durante praticamente a tarde toda, agora se encerra por aqui, a família naturalmente vai embora, e a gente, repito aqui Branquinha, a gente vê no olhar de cada um que passou por aqui, muita dor, muita consternação e algumas pessoas ainda sem acreditar, a morte é sempre assim, a gente nunca espera e toda vez que acontece realmente a dor é muito grande, ainda mais como foi, da forma que foi com esse acidente que nós mostramos ontem aqui. E atualizando o caso, hoje à tarde a polícia já foi até o hospital onde o caminhoneiro se encontra, ele foi levado para a unidade hospitalar com ferimentos leves, ele foi ouvido, passou pelo teste do bafômetro que deu negativo e agora uma perícia vai ser feita no local do acidente para conseguir entender melhor a dinâmica de tudo o que aconteceu. Somente depois dessa perícia, um laudo vai ser confeccionado e esse laudo que deve sair em 15 dias pode apontar de fato o que pode ter acontecido nesse acidente. Então a gente continua daqui, acompanhamos tudo durante praticamente o dia todo e como eu disse Branquinho, ficam aqui agora as homenagens a esse guerreiro, um dos quatro que nos deixou na noite de ontem. Branquinho, esse é o momento mais difícil né Fred, eu vi que você se emocionou e também com certeza é o momento mais difícil, vem todo aquele sofrimento da notícia, do velório, mas quando termina ali o sepultamento, aí é que a ficha cai e aí que é muito mais muito difícil mesmo, que Deus conforte o coração aí dessas famílias, desses quatro guerreiros aí que tombaram em atividade. Inclusive pessoal, para saber sobre as investigações do acidente, muda por favor, daqui a pouco eu volto com o Fred, eu quero conversar agora com o delegado né, lá dele da região de São Simão, Cachoeira Alta, o doutor Guilherme Oliveira, que está conduzindo esta investigação. Doutor Guilherme, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Cidade Alerta. Doutor, claro, está muito recente né, ainda vão se fazer 24 horas do acidente ainda né, nem se completaram ainda, mas o que que o senhor e a sua equipe aí já conseguiram diligenciar dessa investigação? Boa noite novamente. Boa noite a todos, muito obrigado pela oportunidade, nós podemos estar aqui falando um pouco sobre o trabalho da Polícia Civil, as investigações já começaram no dia de ontem, logo após tomar conhecimento dos fatos, eu já me dirigi ao local juntamente com os agentes de polícia, e lá a gente encontrou uma força tarefa extremamente importante para esse caso, que foi uma união dos forços entre a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar e a Polícia Civil, juntamente com a equipe de perícia que rapidamente chegou no local, dessa forma já conseguimos fazer o local de crime, a perícia já foi realizada, todo o trabalho que tinha que ser feito no local de crime já foi realizado, e agora a gente faz trabalhos aí, buscando eventuais testemunhas que possam ter presenciado os fatos, câmeras de segurança que tenham sido, que tenham visualizado como o fato realmente ocorreu, e as notivas ainda que tem que ser realizadas. Essa é uma região bastante movimentada né doutor, se não me engano, é uma saída ali para Minas Gerais? Isso, tanto Minas Gerais quanto São Paulo, essa passagem entre Cachoeira Alta e São Simão, ela oferece destinos ali tanto para Minas Gerais como para São Paulo, e realmente é um trecho muito movimentado, principalmente caminhões. Muitas cargas né, produtos do agronegócio doutor, nesse caso aí, essa carreta, qual que era a característica dela, ela estava carregada com algum produto? Era uma carreta, uma Volvo FM 370, uma carreta grande né, de quatro eixos, pelas informações que nós temos, ela carregava milho, aproximadamente 40 toneladas, então ela estava cheia, e aí ocasionou esse acidente. Doutor, vocês já conseguiram ouvir o motorista da carreta ou ainda não? Ele foi ouvido ontem mesmo, foi ouvido no local, depois nós conversamos com ele no hospital, ele já apresentou uma versão dele, e agora a gente aguarda o retorno do laudo pericial para que a gente realmente possa ouvir ele após ter o laudo pericial em mãos. Porque com o laudo pericial é que a gente realmente vai conseguir entender como que ocorreu a dinâmica dos fatos. Além dos dois veículos envolvidos, a carreta e a viatura policial, tinha algum outro passando pela pista, alguma testemunha que vocês já conseguiram chegar aí ao conhecimento de vocês? A gente aguarda uma resposta da concessionária de serviços públicos, que faz a administração da rodovia, porque há um pedágio ali cerca de um quilômetro antes do local onde ocorreu o acidente. De posse dessas imagens, que nós já fizemos a requisição, a gente vai conseguir ter certeza se tinham veículos ou não, quais eram esses veículos, as placas e quem eram os condutores. Olha que informação que o senhor nos traz, hein, doutor? Um pedágio ali, olha só, hein, pessoal? Um quilômetro aí antes do local do acidente. Para eu entender melhor, esse local ali é um local mais próximo da área urbana ou não? Ele fica próximo ao Trevo de Caçu, na BR-364, fica aproximadamente, o local do acidente, ele ocorreu mais ou menos um quilômetro após o Trevo de Caçu, quem vai é em sentido Aparecida do Rio Doce. O que vocês vão tomar de diligência a partir de agora, doutor? Agora, a principal diligência é o aguardo do laudo policial. Todo local de crime já foi realizado, é a principal diligência que a gente tem, porque um acidente dessa magnitude, ele acaba deixando muitas marcas, frenagens, os destroços, pelas próprias condições da viatura da polícia militar, dos policiais que, infelizmente, colegas de trabalho que perderam a vida. Essa viatura, ela, com certeza, ela diz muita coisa sobre o acidente, a gente vai conseguir identificar o que aconteceu e se há responsabilidade criminal a ser apurada. Muito obrigado, doutor, que o senhor e sua equipe aí consigam fazer um grande trabalho. Um abraço às portas do Cidade Alerta, estão sempre abertas. Obrigado. Na cena do local, é local de crime, inclusive, né? Olha só, o doutor falando aí pra gente, ele trouxe detalhes que a gente não tinha, né? Eu, pelo menos, não sabia. A cerca de um quilômetro antes de onde foi o acidente, tem uma praça de pedágio. Praça de pedágio, a gente sabe, tem muitas câmeras, isso pode revelar muita coisa. A perícia também, tanto da viatura quanto da carreta, também vão revelar muita coisa. A gente traz mais informações assim que forem chegando.